Eu sou aquele que te ouviu de chorar, eu sou o único que me escolheu de dar Caminho, o presidente, o pai que sempre sabe te apontar Vem pra cá meu amado irmão, é o encontro no circo de oração Monte Horebe, aqui na congregação, no Parque Betel Daqui a pouquinho as 19h30min, grande momento de louvor e adoração a Deus Vem pra cá adorar ao Senhor, em nome de Jesus Mais 19h30min Vem pra cá hoje, dia 30 de novembro